Você conhece os direitos? Se você quer conhecer os seus direitos e saber como lutar por eles, esse vídeo é pra você. Muitas vezes as pessoas não conhecem os seus direitos e passam por situações humilhantes, perdem dinheiro, por não saberem como defender aquilo que é do seu interesse. Eu sou advogado e professor de direito do trabalho e processo de trabalho, atuo nessa área há mais de 20 anos. E nesse vídeo eu vou entregar um conteúdo que eu acho que é interessante pra você ou para alguém que você conheça. Nessa semana, no Brasil todo, ganhou a todas as manchetes a situação do empresário Luciano Hang, que foi condenado pela Justiça do Trabalho a uma indenização de R$ 85 milhões envolvendo os trabalhadores da sua empresa e uma espécie de assédio que ele teria cometido durante as eleições presidenciais de 2018. Se você quer conhecer exatamente os detalhes desse processo judicial, como foi essa sentença, fica nesse vídeo que eu vou explicar bem detalhadamente o conteúdo dessa decisão e o que isso pode implicar na sua vida enquanto trabalhador. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o trabalhador no vínculo de emprego, ele tem uma subordinação para com o empregador. Ele deve cumprir ordens que são passadas pelo empregador. Isso está no artigo 3º da CLT. Porém, essa subordinação é de natureza jurídica e estrutural. Ela está ligada ao empregado cumprir as ordens que o empregador lhe dê relacionadas ao objetivo do contrato de trabalho. Aquelas tarefas que ele tem a cumprir para poder desempenhar a sua função na empresa. O trabalhador enquanto ser humano que trabalha, ele tem a ele assegurado uma série de direitos que são assegurados a todas as pessoas. Entre esses direitos está lá assegurado a liberdade de pensamento e de manifestação desse pensamento. Inclusive a liberdade de pensamento e a sua manifestação, inclusive política. Isso está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal. E o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, garante a inviolabilidade que ninguém pode se meter na intimidade e na vida privada do trabalhador. E dentro da ideia de intimidade, estão as escolhas ideais, as escolhas políticas que o trabalhador faz em quem ele queira votar, qual partido ele queira seguir, qual escolha política que ele tenha que fazer para a vida dele. Além disso, a gente tem que ter em mente o seguinte. A mesma Constituição Federal assegura, lá no inciso 10 e no inciso 5º desse mesmo artigo 5º, a reparação, a indenização, quando houver uma violação de natureza moral para convocitar essa pessoa. Aí é que entra a decisão lá da Justiça do Trabalho. Foi uma sentença dada numa ação civil pública, que havia sido proposta pelo Ministério Público do Trabalho, envolvendo o empresário e algumas coisas que ele teria feito durante a campanha presidencial de 2018. O Ministério Público entendeu que, no momento em que o empresário criou um uniforme que era verde e amarelo, muito identificado com as cores que eram seguidas por um dos candidatos naquele período. No momento em que aquele empresário criou enquetes internas, querendo saber em quem que os seus empregados votavam naquelas eleições. Fez reuniões cantando o hino nacional, que também remetia de maneira oblíqua, de maneira ainda que subliminar, a postura de um dos candidatos naquela eleição. Fez perguntas sobre demissões. Oh, vocês não têm medo de ser demitidos? Se tal candidato ganhar, se o outro candidato perder, vocês não têm medo de perderem os postos de trabalho aqui na empresa? E no final fazia chamadas do tipo, oh, conto com vocês, nós estamos juntos nessa eleição. Tudo isso para o Ministério Público foi uma forma daquele empresário violar os direitos do trabalhador relacionados à sua intimidade, à sua honra de ir fazer a sua escolha política, à sua liberdade de pensar. E por isso que a Justiça do Trabalho condenou em sentença de primeiro grau, ainda cabe recurso para as instâncias superiores, mas nesse momento, o que foi condenado pelo juiz? O juiz do trabalho condenou uma multa pelo descumprimento do acautelar de 500 mil por cada estabelecimento que existia naquela época, no momento em que entrou com a ação, danos morais coletivos de um milhão de reais para ser revertido ao fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente lá de Santa Catarina, e dano moral individual de mil reais para ser pago para cada um dos trabalhadores que a empresa tinha na ocasião daquelas eleições de 2018. A sentença arbitrou um valor estimado de 85 milhões. Você que é trabalhador, sabia que você tem a garantia pela Constituição Federal de ter preservado a sua intimidade, a sua escolha ideológica e política, e o seu empregador não pode se meter nas suas escolhas? Você tinha noção dessa garantia? Está vendo como que esse processo emblemático de uma condenação milionária pode interferir na sua vida? Se você quiser que outras pessoas conheçam esses direitos e saibam como lutar por eles, segue e compartilha.